Olá pessoalzinho querido sejam todos bem vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e vocês estão vendo aí nesse vídeo que o Franco está colocando dois pares de brinco no estilo Jelly News se você aí está desempregada ou desempregado você pode começar a trabalhar com biojóias se você não tem nenhuma ideia nenhuma noção de como fazer e de como iniciar eu convido você a se inscrever no canal Bernadette biojóias exclusiva porque eu estou postando os vídeos de toda a construção das peças que eu e o Franco estamos fazendo aqui tá então lá nesse canal você vai aprender como trabalhar com biojóias mas se você não quer trabalhar com isso mas quer adquirir uma peça biojóia exclusiva nós estamos no mercado livre basta você acessar o mercado livre digitar lá no quadrado da busca Bernadette biojóias que você vai encontrar todas as peças que nós produzimos por um excelente preço e com facilidade de pagamento agora se você mora em uma cidade aonde não existe uma loja um comércio que vende esse tipo de de joias é nós estamos também com kits de revenda também lá no mercado livre então você pode revender essas peças e ganhar um bom dinheirinho lembrando que a biojóia pode se tornar é a sua renda principal ou um ganho extra no final do mês se você é manicure eu já falei você pode aproveitar o resto dos produtos que sobram e que não dá para usar em uma outra cliente então aproveite essa sobra e aprenda a construir as suas biojóias lá no canal Bernadette biojóias exclusiva tá bom bom pessoalzinho querido o vídeo de hoje embora esteja um pouquinho atrasada nós vamos falar das unhas de novembro nas unhas de novembro veio a manicure azul meia noite de jennifer lopes e as outras tendências do mês também nós vamos ver aqui da arte de unhas céu estrelado de jennifer lopes a arte de unhas vermelho cereja de selena gomes manicure de novembro está imperdível intenso romântico magnético o azul é o look das unhas que vai viralizar durante todo o mês de novembro jennifer lopes é uma amante de unhas azul por excelência então ela pensou em exibila com antecedência um amor que dura anos entre a popstar e seu amado esmalte azul comparado com o vermelho clássico o azul tem um tipo de classe diferente ele é doce mas decisivo e também dá um toque extra as mãos e também nos pés todas as tonalidades de azul você pode experimentar o ultramar os seus reflexos suavizam a manicure tornando-a adequada para todos os dias o tom de azul também brinca com a pele clara criando um contraste maravilhoso que faz as mãos parecerem porcelana sempre uma cor elegante o azul se presta a realçar as unhas tanto faz curtas como também longas e no azul profundo e escuro ele combina com tudo e fica bem em todos os tons de pele como as férias já está chegando você pode experimentar um azul royal que é um lúdico e intenso já a manicure de selena gomes responde com um tom quente e já muito natalino tá bom a cantora trocou o seu borgonha chique há alguns meses por um vermelho cereja ganancioso tá bom pessoalzinho querido este foi o vídeo de hoje eu espero que tenham gostado deixa aqui embaixo o seu comentário o seu like que ajuda o nosso canal e se você ainda não estiver inscrita aproveita se inscreva e marque também aí a opção todas do sininho das notificações para você poder acompanhar os nossos conteúdos grande beijo e até o próximo vídeo tchau